Talvez o município ainda não, eu falo comigo, eu não me perdoe, o titílio prefeito é um católico, pode, eu sou, digo isso porque não tenho uma obrigação, mas só apaixonado, fui um catolicismo, apaixonado mesmo. Durante 13 anos eu fiz a papia saca, em Caxias, a paixão de Cristo, eu fiz, e fiz com prazer. E eu, todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço na minha vida é pedir um direcionamento a Deus. que possa, nesse direcionamento, pra que eu erre menos, pra que eu acerte muito mais. É bem verdade que vi pra cá, eu vi e vivia tantas vezes essa força, já na demonstração de compromisso e responsabilidade do município. Eu sei que eu não vim pra cá só pra ser elogiado, eu vim pra cá pra quem pudesse discutir essas políticas públicas, pra quem pudesse discutir os problemas, que o que já acertou nós não vamos discutir, eu tenho discutido de volta, mas ainda bem, ainda bem que essas transcrições em Caxias estão acontecendo em 2019. Porque se fosse acontecer, se tivesse acontecido há 3 anos atrás, talvez um mês, dois meses, isso seria sempre adaptado a todos os problemas que estavam acontecendo até o final de 2016. Sou consciente que existem muitos problemas, mas ninguém se transforma aqui, em uma cidade, eu não entendi, eu não entendi o dom de Deus, de construir um mundo em 7 dias, mas eu tenho certeza que a minha dedicação, a minha força de vontade, a minha crença, a minha fé, irá contribuir pra não dar muita coisa, não. O Dario, se estávamos recentes aqui, o que ia acontecer, o que é hoje. Nós tínhamos uma matéria de Caxias, uma matéria da morte, que foi especulada em todo o Brasil, não só no Maranhão, no Nordeste, em que hoje Caxias é a única cidade do país, para se ressaltar, isso dito pelo Tomás, pelo secretário dos filhos do Estado, pelo representante Robert Armes, Caxias é a única cidade do país que tem um índice de fortabilidade de matéria infantil abaixo de duas casas decimais. Caxias é a única matéria do país que é o risco que tem um índice de fortabilidade de matéria infantil abaixo de duas casas decimais. Nós tiramos o patamar diante daqueles outros, a matéria da morte, uma matéria que foi feita, que foi construída para nascer, para dar saúde. Problemas existem, existem, sou consciente, mas lá se é assaltado, aqui também pode, acho que dizer, Caxias hoje é uma das únicas cidades, não vou dizer, é uma que eu desconheço, mas é uma das únicas que começou a abrir os fortes de saúde à noite sem receber um real do governo general ou mesmo do governo do Estado com compromisso e a solidariedade nossa. Nós estamos abrindo, já abrindo três UPS, às 36 que nós temos, três, já está funcionando até às 22 horas sem receber um único centavo para manter essas UPS, esses fortes de saúde funcionando à noite. Começamos com a Número da Lei, com o segundo da Aguab, relatado pelo nosso presidente da UAB, que é a segunda volta redonda, estamos com a abrir agora quarta na próxima semana, para funcionar à noite, descentralizando o atendimento da UAB. E vai ser assaltado, até relatando aqui ao nosso presidente Augustinho da UAB, como se disse que a UAB foi uma falta de medicamento, ou foi discordado. Eu posso dizer, não é que falta de medicamento, muitas das vezes a pessoa sai daqui agora e vai fazer uma consulta na UPA, ou à noite vai fazer uma consulta na UPA. A UPA está sendo usada como um hospital, embora nunca tenha sido construído por um subjetivo, porque na gestão passada, o hospital, nos títulos em Caxias, de urgência e emergência foram fechados. Nós vamos reabrir, nós construímos um novo e vamos entregar a toda a população da gesta agora, no dia 3 de agosto, na data que aniversário da lesão do município de Caxias. Vamos entregar um novo ao hospital de Caxias. Então, assim, a UPA, quando você vai só para consultar, só para a parte ambulatorial, o médico vai passar receita quando entrega o medicamento e na tarde, o medicamento da UPA é para os internos, a farmácia popular do município para o assuntos emédicos. Então, a pessoa sai lá com a receita e diz, novamente, a UPA não tem remédio, me deram a receita e não deram o medicamento. Se ele tivesse internado, teria todo o medicamento para acompanhá-lo. Mas, não há consulta na parte ambulatorial. Nem a UPA e nem hospital nenhum, nem a UPA e nem hospital nenhum, doará a medicação. Então, às vezes, o que falta a gente entender é o procedimento que rege as portarias. Como falou aqui da questão da limpeza pública, é verdade. Aqui, nós enchemos a cidade agora de placas. Por favor, não colocar lixo nesse local. A cidade é aquela cidade que você proporciona. No dia seguinte, debaixo da placa, está lotado de lixo. Não adianta só querer ocupar o governo municipal. Nós temos que entender o nosso compromisso. Eu sou católico. Eu escrevo os mandamentos que dizem guardar domínio de férias. No mínimo, eu tenho que estar eu, eu, eu falo como mim, como católico, eu tenho que estar na minha casa. Na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, participando, eu faço a minha parte. Agora, será se como cidadão, será se eu estou fazendo a minha parte lá fora, aqui já foi filmado carros, carros, carro seria, passando na cidade jogando bicho a noite, para tentar, se gastar, a imagem que eu tenho do governo municipal. Quer dizer, será se estamos a nossa parte? Então, assim, isso é triste. Eu tenho que fazer e amanhã eu tenho que refazer. Eu sou engenheiro civil e eu aprendi que construir é muito mais fácil do que você reconstruir. É muito mais fácil do que você construir. Então, a gente está fazendo as coisas, fazendo com amor, com dedicação a esse município. Pode dizer outra coisa, construímos aqui na Vila Paraíso, no bairro de Machado, que a gente não conhece, um dos maiores bairros do município, nunca teve um prédio público municipal e continuou na escola. Entregamos a escola e tudo trabalhado. E continuou também uma academia ao livro. Entregamos uma academia ao livro para as senhoras, para os senhores, os senhores praticavam exercícios físicos. Em menos de um mês não tinha um pavaleiro. Nenhum. Aí eu volto e o prefeito coloca de novo. Quer dizer, aí eu deixo de construir uma outra localidade e um outro bairro para ter que refazer novamente. Calçamos aqui em frente ao rodoviário embaixo de um barato que está meio inferno. Agora o bairro vindo a sua visão. Calçamos todas as ruas, iluminando todos os pontos. Em menos de um mês eu tenho que voltar para colocar a iluminação de novo, porque já quebraram todas as ruas. E quanto mais escuro tiver o bairro, mais fácil é ter um ponto de droga, é ter tudo de ruim. quer dizer, mas coloca a conta no poder público municipal. Não estou aqui fugindo da minha responsabilidade. Eu só queria que me deixassem trabalhar, que me deixassem. Fiz uma aula hoje aqui, me libero para construir um outro bairro. Já calçamos mais de 10 quilômetros de rua. Já saltamos mais de 30 quilômetros de rua no nosso município. Precisamos de mais de 50 quilômetros. Aí vem todo mundo e diz, eu quero que faça o meu primeiro. Agora qual vai ser o primeiro? Nessa...